A leitura engrandece a alma, já diria o escritor e filósofo francês Voltaire. Os livros existem há séculos e continuam fazendo parte das ferramentas mais importantes para o conhecimento, além de serem ótimos companheiros para as horas livres. Quem sabe bem desse sentimento é a Darlete, que é jornalista e professora universitária. Hoje, ela tem na biblioteca particular mais de 2.300 livros e se orgulha de ter lido quase todos. Falo quase porque ainda faltam aqueles que estão na lista de espera. Eu vou economizando porque quando eu estou numa história, parece que eu estou vivendo aquele momento ali. E aí, quando a história é muito boa, eu não quero que acabe. Então é uma sensação estranha. O interesse da Darlete pela leitura surgiu naturalmente. Não tinha um exemplo em casa, mas ela se encantou tanto que acabou criando gosto e mais tarde começou a coleção. Apesar de ser super ciumenta com os livros, ela conta que não se importa de emprestar, só que precisa devolver. Tem um que eu comprei três vezes, que é o 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques, que eu emprestei duas vezes e não voltou e eu preciso ter esse livro ali. Ler, além de ser um entretenimento, também faz bem para a saúde. Um dos principais benefícios é contra o estresse, já que ao ler, você acaba se distanciando dos problemas do dia a dia. Além disso, um bom livro melhora a concentração, principalmente hoje em dia, em que todo mundo está tão acostumado a fazer tantas coisas ao mesmo tempo. A Aline é auxiliar de biblioteca e conseguiu unir o útil ao agradável. De tanto gosto pela leitura, ela ganhou o título de funcionária que mais pegou livros emprestados nesse ano. Foram mais de 150, uma média de mais de 12 obras por mês. A Aline conta que a paixão ajuda e muito no trabalho, já que ela tem sempre uma dica boa para dar. A gente tem muita troca de ideias. As alunas que eu conheço mais, outros nem tanto, mas mesmo assim, acho que todo dia acontece essa troca mesmo, porque é gostoso. O César também tem título de honra na biblioteca da Unisul. Mesmo sem saber ler ainda, na categoria dele, César foi o que mais pegou livros emprestados nesse ano. Os pais ajudam com a leitura e ele consegue memorizar tudo, assim como a historinha da Bibi. Ela quer tudo de uma vez. Ela quer café, quer bota, quer parquinho de papel, quer passarinho, quer tudo. Hoje em dia, o que também ajuda muito é a tecnologia. Quando não pode levar um livro, a Darlete usa um tablet. Não tem desculpa. Não importa a plataforma que tu leia. Claro que eu gosto do cheiro do livro, de folhear e no e-book não, é passar o dedo ali. Mas também é bom, porque ler é bom de qualquer forma. Então aconselho todos a viajarem no mundo dos livros.